Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Muitas são as especulações de como é o relacionamento de Graciele Lacerda e Vanessa Camargo. Elas estão juntas lá com o pai, com outras pessoas na fazenda. É o amor, porque o Marcos Boaz, o esposo da Vanessa Camargo, vai fazer aniversário. E ele está passando lá esses dias na fazenda, junto com Vanessa e com os filhos. E o Zezé de Camargo mostrou, eles interagindo dentro do carro, indo para a Goiânia, gravar uma música para a Deleite, para quem é fã de Zezé de Camargo e Vanessa Camargo. Eles gravaram uma música juntos. Ele postou esses stories nas redes sociais dele e eu vou mostrar para vocês. Olha só. Então, gente, estamos indo para a Goiânia agora, vamos pôr voz em uma música lá. Não estou lembrando, mas eu nunca tive a chance de conversar com ele, entendeu? Eu e a Vanessa, uma música para vocês curtirem. Vanessa, ela toda responsável, falando. Com cara de intelectual. Vai, para de me filmar. Meu amor, eu tenho dois filhos. Não, não, não. Você dirige do jeito que ela gosta, que é o saco, todo mundo dirigindo por ela. Eu falei, dirige do jeito que você quer dirigir. Você vê a flagela que eu estou vivendo aqui, no meio de três mulheres. Eles também mostram esse momento tão particular ali nos estúdios, junto já com o Felipe Duran, que é um aclamado artista, que já fez muitas músicas ali para a Zezé de Camargo. gravando junto com a filha Vanessa Camargo. Olha só esse momento. É diferenciado, viu? E quem vai gravar com ele? Quem, quem, quem? Olha ali, ó. Ela! Vanessa Camargo! Vanessa Camargo! Coisa bem legal, né, Felipe? Com certeza, com certeza. Essas duas pessoinhas aqui, ó. Só! Muitas pessoas questionam essa interação entre Vanessa e Graciele Lacerda, a atual mulher de Zezé de Camargo. Mas, gente, eu gostaria de saber de vocês aqui, seguidoras aqui, com todo respeito, né? Porque cada um tem uma opinião e opinião a gente respeita. Se fosse da família de vocês, vocês fossem filhas, qual seria o posicionamento de vocês? Porque ele não é o primeiro homem a ligar de uma esposa, nas condições que largou. Mas ele é filha. Então, ela queria ficar meio fora disso. Então, hoje, ela tem esse relacionamento aí, para não ter o distanciamento do pai. O que que vocês acham disso? Se fosse vocês, como vocês reagiriam a essa situação? Eu gostaria de saber. Ok, gente? Bye, bye! Até meu próximo vídeo.